Música Aí vai descer, ele vai na casa do Boi, desce a vinte, representando a Paraíba, mata a vinha, vem a dela ali Aí vai ser a Boi, descer, não acredita, chama na mão direita, Boi, vem a força dele, ganha Fala, Boi É verdade, fazer a disputa no domingo em Arado Nobre para que todos possam conhecer os campeões Aí vai a dela ali, vai no Boi a vinte e três, ele volta a rolando e existe o Júnior Aí é o Ceará das Tavares, bora pra Corrinha Vai, vai, vai correr Aí a dela ali vai partir a vinte e três, vai no Boi vem Verdinho Aí a vinte e cinco, Vettinho, porque vem Rainhle, vem a Bois Aí a dela ali descendo, faz a falta na casa do Boi, a vinte e três Aí pra faixa, acredito, tá o Ceará Aí descendo, leva na carga Não vai No Guiachu, vem a Dogus Aí a Verdinho, legal, trezor, montando para o Arthur Bífero, a terra ali Aí o Boi partiu, trabalha aqui dentro Vai Verdinho, descendo, vai vinte e cinco, vem Rainhle Aí o Verdeinho batia o boi na contramão Vai descendo com o Neto Aí o boi não virou, não virou, tá valendo o boi Aí o Verdeinho descende a 25 Vai no boi, trabalha a janela que vem Aí o Verdeinho faz a volta na calda do boi Aí vai a vitória viva Aí desceu e não leva na carga Olha o boi Vem a 30, prepara o bochecho Aí vai no boi, trabalha Zé Barreto Aí é Zé Barreto, Neto Vai no boi, trabalha no boi, batia o bochecho Vem a 33 Vai no boi Aí Zé Barreto, Neto, o boi partiu Vai agora na posição correta, lá vai boi Aí o bochecho, vem a 33 Aí a Zé Barreto, Neto, vai descendo Faz a volta na calda do boi Aí pra faixa, leva na carga Aí o bochecho que vem Aí azul pra queimar no bolão, o Marcel que vem Mostra a missidade aí, é pra Doutor João Aí ele cautelizou, o boi partiu Vai 37, descendo, vem Marcelo Aí o Marcel que vai no boi, faz a volta na calda do boi, Marcel Aí o Marcel acredita Vai pra faixa, chama na mão direita Corrindo a força dele É Aí o Marcel que vem no bolão, o viador pra se apresenta Aí a representação de Lagarto, ele monta a especial love Aí descendo o Celto João, ele agredita, vai na calda do boi Aí o Paquilhas do Almeida, remontando lá com a produta A especial silver Aí vai a especial love Vai reunir pra faixa Falou Aí o Nenê que vem no bolão, ele volta o garanhão do gol de Diego Vai na panabara Mano, abraço e amigos, é filho acompanhando a gente ao vivo Aí vai no show da final, Nenê, faz a volta de monta de mal do Diego Aí o gol de Diego, o maranhão descendo Aí o Nenê Paiva chama na mão direita, morrindo a força dele A galera da internet, teve maquiagem, estamos ao fim, vai dar foi boi Aí a verdinho que vai descendo, verdinho, trabalha, ele monta a fã de abolo Aí a produta, o Nenê, o apolo verde Aí a 45 descendo, ele vai pra faixa, chama na canhota, morrindo a força dele Olha boi Falta, é que havia aqui, o trezeiro, ele monta a menor raio Aí o boi partiu, trabalhando, ele vai na calda do boi, vem Raul Aí é Raulzinho que vem, vem Julio Neto Aí volta, é que havia descendo, faz a volta na calda do boi, vai pra faixa Aí descendo, descendo, é pra cá Aí a dupla que vem no bolão, o grafito, se apresenta, ele que autorizou, foi empatia, o trabalho, vai no boi Aí descendo, Raulzinho, vai a 52 Aí a representação da fundação limitada, o grupo grafito, vem Carlinho de Monte Aí Raulzinho, pra faixa Aí a Carlinho de Monte, vem Carlinho, que vem no bolão, que autorizou, Carlinho, vai ao grupo da Vares Aí a casa do Galinhão, o Carlinho da Arjei 55 descendo, vem negoeto, vem a 56 Aí Carlinho de Monte, o faz a volta na calda do boi, vai pra faixa, leva na cá Aí Ezequiel, que vem, vem a 57 Ezequiel, ele volta o Silverlode e Dom Rogel, que autorizou Aí a Carlinho da Arjei da Flores, é a rede de farmácia, FTP, deixa aí Alex Aí Ezequiel, vai Alex, o boi, partiu, o trabalho, vai no boi, vai a 57 Aí vem Carlão, chegando, vem Tiago, vem a 58 Aí Ezequiel descendo, faz a volta na calda do boi Aí pra faixa, leva na cá Aí a Arrancha, cheio de gole, o Carlinho, que vem no bolão, o grupo Bezerra, Toritama Aí a veterinil, ele ganha o trisor Aí vai Carlão, bora Tiago, vai, vai, vai pra Correio Boi Aí Carlão, vai Tiago, vai partir o trabalho agora, posição correta Aí vai Carlão descendo Aí na calda do boi, equipe quebra a caixa, vai na Bezerra Aí já falta na calda do boi Carlão Aí vai o Arrancha, acredita, vai no boi, chama na canhota, foi desequilibrada Aí no boi, pronto, duas Ok, vamos na balança, vai anda Aí no boi Aí a dupla vai descendo, o boi partiu, tava na clã, vai no boi, vai a 60 Aí a equipe mais joia esporta, aí é Taquaritinga, vem Rene, vem Bruno Aí clã, vai descendo, acredita, vai no boi, vai pra faca, leva na cana Zero Aperta, Betinho Bora, 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 Betinho Aí a Rene, quem vai descendo, vai Rene, vai 70 do Rene, vai no boi Aí a Rene, vai no boi, cadessa 70, vai no boi, dupla de gravata, vai lá, Ribeiro Mendes Etapa da liga em maio, 200 mil na premiação, vem o S, vem Danilo Aí Rene, o senhor vai descendo, acredita, vai no boi, chama na mão direita, foi desequilibrada Vai no boi Aí o S se apresenta, ele monta diamante, o boi partiu, trabalha, vai no boi, vem alemão Aí o alemão, quem vem gavê, 76 Aí o S descendo, faz a volta na calda do boi, vai pra faca, leva na cana Vai no boi Aí a dupla vai descendo, o boi partiu, trabalha, vai no boi Aí a dupla descendo, trabalha, o cavaleiro alemão, vai no boi, vem a Degarilson Aí descendo, alemão, trabalha, ele monta, Bruno Rollins, vai no boi, chama na mão direita, foi, foi, mora É Descendo, é assim, o que vem demorava, 79 Aí é assim, o legal, trezou Aí montou o Dorlete, vai na calda do boi, vem a Degarilson, vem feijinho Aí vai sim, descendo, acredita, vai no boi, faz a volta, é 79 Aí descendo, chama na canhota, foi, desequilibrada Aí a dupla que vem no Mano, o Trapilson se apresenta, o Paulinho, legal, trezou, vem assim Aí montando, agora pra Doutor Rochama, a Café Mirroche Aí Julio Neto, alcanado, bora a primeira vez, deixa aí, vai pra lá, vai Aí Paulinho, vai Julio Neto Aí vai nas PFF, tem capim, vai para Iba, vem Jefferson Melo Vem Jefferson Melo, vem 208 Aí Paulinho, de gol, carecendo, faz a volta na calda do boi, vai para a PFF Vai no boi, acredita, chama na mão direita, foi, desequilibrada Aí Amanduri, Paquichão, vai dupla, vem se apresenta, legal, trezou, depois vem aí, ganhou isso Aí a Jefferson Melo, vai descendo, 208, vai na calda do boi Aí a Dejahilson, vem 209, valeu, Magão Aí descendo, Jefferson Melo, faz a volta, vai para a faixa, leva na calda Se apresenta, ele largou no caldo Aí ele tá no boneco, maçã graveta, ele monta a foto no DIC Aí montando a foto no DIC, o boi, partiu, vai no boi, 209 Aí vem Raulzinho Aí a Dejahilson, a Paiva, vai no boi, acredita, vai para a faixa, leva na calda Olha o boi 30 de abril, o maior espetáculo a céu aberto do mundo A encenação de Cristo lá, em Nova Jerusalém Aí vai Zé Boi, tá, vai Zé Boi Mas a volta é 220, ele acredita, vai para a faixa, leva na calda Olha o boi Aí vem no boneco Aí montando o Rolando, existe o Júnior, a dupla, vem se apresentando Aí a Dejahilson, a Dejahilson, a Dejahilson, a Dejahilson, 223, vai a Dejahilson, a Dejahilson, a Maratavares, vem Cristóvão Aí vem Cristóvão, vem Negoet Aí a Dejahilson, faz a volta, vai para a faixa, leva na calda Olha o boi Aí a dupla se apresentando, Cristóvão, ele monta o chão frio Aí o Cristóvão, a Dejahilson, a Dejahilson, vai Negoet Aí foi para o trabalho, a dupla do Aras, chegando Aí é Jair, vai Vavina, Gerais, vem Vituré Aí é Vituré que vem, Cristóvão acredita, vai no boi É uma na canhota, boi desequilibri, cai Olha o boi Vem Natal, vem o Rio Grande do Norte Vem montando lá e os nios, sangra aberta, vem Bocheg, vem no boi Aí a dupla, cá, o 3-1, vai no boi, vai Nilo Neto Aí Vitor Duret, vai o Nilo, boi, bateu para a Corrui, lá vai boi Aí é Vituré, boi, bateu, ele desce, vai no boi, vai 2-3-1 Aí Bocheg, já pode vir Aí descendo, Vitor Duret, trabalha, vai na calda do boi Aí para a faixa, leva na calda Olha o boi Vem no moral, o tropista, se apresenta, ele vem para o boi dessa vez Aí é Cristóvão, se apresenta, legal, 3-1, Cristóvão Aí Cristóvão, descendo, 242, vai na calda do boi, vem Neném Aí é Cristóvão, descendo, ele monta, misto, é Dom Diego Pé Aí é o Vara Cigano, é uma na mão direita, vai caer Olha o boi Aí é o Anabala, a dupla que representa Viturino Viturino, Fred, vem o Maranhão, vai no boi, deixa Aí é Nenê, vai no boi, Vadaílto, para a primeira vez, deixa passar o garoto para a Corrui Aí é Nenê, Vadaílto, vai partir o trabalho do Corredor Aí é apresentando o Aranzito, Guarabara Viturino, Fred, o Maranhão, faz a volta na calda do boi Vem verdinho, chegando, vai Nenê, descendo Bola, boi Aí é azul, pra cá, o trezor, foi partiu, o trabalho do verdinho, vai no boi 2,0, 2,0, 45, o vento em cima Aí é Jaguarim, Vivalceará, Fazendeara, Trapeá, vem volta, Javiã Aí vai verdinho, descendo Bola, boi Aí é Caruaru, vem a capital nacional do Correão Aí vai volta, Javiã, vai partir, vai no boi, Banderílto Agora vem já ir para a Correia, deixa a passada, vai no boi Aí é volta, Javiã, vai descendo, trabalha, vai no boi 2,0, 47, é Vincenzo Vitor Aí volta, Javiã, acredita, vai na capital do boi, vai para a faca, leva na calda Vai no boi Apresenta, vem a 249, ele volta a Víctor Gert Aí a campeã brasileira, Víctor Gert, é aí, atual campeã dos campeões do Portão Aí, descendo o São Vitório, faz a volta, é 249 Aí para a faca, leva na calda Aí Alex, Alex, que vem, Cleber, vem depois, 260, alô, Jiu-Ti-Moi Aí Alex, atrizou, agradeço, Alex, parque, credinela E R.A. Esportes, aí Arueiras E Cleber chegando, 260, Jiu-Ti-Moi, já vem no boi Aí Alex, acredita, vai no boi, chama na mão direita, Alex É É o pimenta, Reni, sobe, Reni, serva, vai descendo Bora, deixa descer, vou passar para a Correia, vai descer, Jiu-Ti-Moi, já vai, Tiago, já vi Porque vai na representação, o MF, duplo de bom conselho Vai viajando Viagem bem feita, completa, vai chegando nas paralelas Desocupacela, solta, chama, vai pesando, o braço, e bora É É É Aí, tem vinho, aquele joelho, só vai na disputa final Vai cantar com o Leopro final, segunda etapa da Liga Pernambucão, né Aí o Cavaleiro Zé Barrito vai ser Jiu-Não de Zé-Soulada Aqui, porque apresenta o Luzo, aí chegando, solta, chama e na garga É É Aí, né, show, Pedro, já vai viajando, já vai o Cavaleiro, já vai, ele se usa Vai, aí, aí, já vai Bruno A Arase, vir, no menos, nobre de gravatá, vou com o Diogo, o dobro é obro Aí chegando nas paralelas, desocupa a cela, solta, chama de carga Aí montando, xodol e apolo, vai viajando Aí desceu o partido cruz, já vai 275, 277 Lindo de Velson Paiva Aí controlado, vai chegando nas paralelas, desocupa a cela na mão, canhosa Sobre volta Xavier Aí terceiro conjunto, já vai de Velson Paiva Aí o Telson já vai ao seu lado, ele vai montando, se canela fit Lindo do canário, do princípio e capitão do frio Aí chegando nas paralelas, desocupa a cela, solta, chama e dá carga Aí desceu o partido cruz, já vai ao cabrinho do Kleber Vai Carlão, agora rumo, 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 deixa descer Carlão Aí desceu o partido cruz, já vai ao cabrinho do Kleber O que representa a marcha, vai forte Vamos aditar a qualitinha do norte, vai ao Pernambu Aí conduzindo em sua cena, é eternal sol Aí chegando, salta a força da mão, direto, pisando a ele no braço e bora Merila 282, 285, sobe para cada um Aí viajou, aí viajou, decolou, partiu de cruz Aí vai ao conjunto, já vai, o Tiago, já pico, vai perdinho Junto vai obra, ombro, vai desculando o tapete ali Vai ciclinhas, maridionais Alta a força da mão, direto do Velson Quando foi? Bora, troquei pela cavalilha da Lani Verinho, já vai descendo a balbun Ao conjunto que representa a Lani, vai à Fortaleza A capital do estado será Erda, princesinha do Rampi Melo, Raul, Alu Marquinhos Aí descendo a Lani Aí viajando, solta, chama e dá carga Vem montando o Tom, o Apollo Fly, vai a 415, descendo Bora, pega o portão, deixa passar a fronteira Deixa descer, deixa descer Girou uma vez Bora, deixa correr Aí desceu, partiu do Lula, já vai volta, já vem a descendo Vai conduzindo em sua cela, Tom, o Apollo Fly Vamos ver a representação de Garaioz, Icaruaru, Aras, Guararapes, Aras, Preta Flores A 415, descendo Vem montando, hein? Vem montando, Black Jack, Alucas e Ventes Aí descendo Aí desceu, partiu do Lula, já vai viajando Já bota a elegância na capra da cela Vai descendo o novo de Luleto Aí descendo o conjunto, solta, chama e leva o direito Vem ao solo Alô, vou aí Alô, leva o risco Aí desceu, partiu do Lula, já vai descendo o cavaleiro Já bota a elegância na capra da cela Que viagem perfeita Vai descendo o conjunto Vai chegando as paralelas, solta, pulso e leva o direito O escapulinho, o golpe foi embora Bora tudo aqui, bora aqui, bora, 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 bora Vai descendo Aí já vai viajando, o bui passando, já vai insistindo Vai pela contra, bom, arruma legal, arruma legal Pra descer Bora, bora, de novo Mais uma vez, tem que buscar agora pra descer Controle de Wess Bora lá Aí desceu, partiu do clube, já vai viajando O bui para mais uma vez A dupla vai insistindo no bui O bui escapulinho, revendo, roubendo Vai descendo Agora já vai na posição correta Já vai dando Tudo a gente vai descendo Aí conduzindo sua cela, mora a tanda Aí seguindo as paralelas Desocupa a cela, chama e leva o direito Alô, vai descendo Aí desceu, partiu do clube Já vai ao cabo do Edson, viajando José, o ento, o Pedro Santos Vai pular, Black Jack vai montando Levando sua cela, Miss Holland Girl Dupla, quem apresenta Aras, Paraná, vai chegando Alô, hein Atenção os motoristas dos caminhões pipa Comparecerem no local Os seus caminhões E Cato Sete está à procura de vocês Vai descendo, Carlinhos Aí chegando as paralelas Desocupa a cela, chama na mão Canhosa Alô, hein Tá, João Leite, Índio, New Walt Vai descendo, conjunto Aí já vai viajando O conjunto, quem apresenta Mago do carro, deixa passar ali Deixa passar ali Deixa correr, bora Aí desceu, partiu do clube Já vai, Dijail, só descendo Já vai Vai, já vai ao seu lado O grupo que apresenta Parque Aras, JMD Vai descendo, conjunto Aí viajando, viajando Pepeita completa Auto, chame da carga Vai viajando, vai viajando Vai viajando, decola, passa a volta, conduz, trabalha perfeito, vai com toda a consciência Vai chegando Vai chegando, solta, escapando Vai embora É Ele que vem montando O grande é o African Boy Dash Lugarão, pertence hoje ao Fernando Seno O Fernando Seno Bora, bora, bora Deixa descer Bairu pro lado Vai descendo Aí desceu, partiu do clube Já vai pro Zilva Descendo, já vai Edson, vai ao seu lado Aí, essa volta na ponta do clube Vai, vai, descendo Já vai pro Zilva Aí chegando, solta, chame da carga Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vai viajando Liudins, a marca que veste o Sampage Aí descendo, Dijail, só vai Aí conduzindo, vai Cicarelli A 77 O Duduz vai ao fim de solta, chame da carga Bora, bora Bora, bora Bora, tudo aqui para o Cavaleiro Cabe, Cleber Frans Bora, bora, bora Deixa descer pra passar Bora, let's go Aí descendo Aí Cleber Frans descendo Já vai 260, Gnés Aí montando o espantado Já vim Jolente Aí viajando Viaje bem feita, completa Solta a força da mão Canhoto, põe o meu solo Bora, bora Aí volta, Vincelso, Júlio No quarto, um patrinho Aí descendo Aí desceu, partiu do clube Já vai viajando Let's go, baby Vai descendo Aí desceu, partiu do clube Duplo que representa Rio de Janeiro de Alpesura Aí chegando Solta, chame da carga Alô, hein Aí desceu, partiu do clube Já para o Cavaleiro Celso Júnior vai viajando Bora, ruma Ruma, ruma Celso Ruma, ruma do Celso Aí viajando Aí viajando Desceu, partiu do clube Já vai Celso Júnior Vai montando E crasso, o patrinho Vai 4109 O clube que representa Parque de Vila Luz Arapi Laca descendo Vá, bagulho Aí, sai, soltinho Descendo Alta, chame da carga Alô, hein Cias Alô, e Edson Aí descendo Aí desceu, partiu do clube Já vai viajando Já vai os potiguários De letra Vai descendo pro Pelé Aí montando Sensacional Lá o estilo Aí, vulto do lé Aí chegando Nas paralelas Solta, chame da carga Alô, hein E seus automóveis Aí descendo Já vai Raulzinho Aí descendo 452 Já volta, Edson Volta, Edson E o Jonas Tá o cara Olha a esquerda Do camarão Aí E o Guilherme Guilherme O que é que tem O Aí desceu, partiu do clube Já vai Edson Vai descendo Milo ao seu lado Vai montando Miss Round Girl Parque Aras Paraná Aí Paraná É, Paraná tá Grupo Tavares Aí montando Bíblio Paraná 85 Descendo Aí chegando Solta, chame da carga Essa primeira rodada Quem fez Já vem subindo Vem pro Salão de Espera Aí viajando Bora, bora Raul Bora, bora Juro Aí descendo Aí desceu Partido Glúdio Aba o cavaleiro Raul Maia Vai montando Armado Fit Alíame Produz Estranho Fit É, 214 Descendo Vê 237 Já vem Marcel Carlos Aí chegando Solta, chame da carga Valor Alexandre Araújo Segundo Axel Zé Rocha Aí viajando Corronto Desceu Partido Glúdio Já vai Baciar Descendo Vai montando Chapitinho Aí é 237 Aí o conjunto Ombro a ombro Chegando nas paralelas Alta a força Da mão Direito Valsão Valor 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 Valsão Montanemis Halloween Girl Vai descendo Aí vem seu partido Glúdio Abrindo aí A segunda rodada A disputa Final do próximo Aqui do Mandorim É, tapa da Liga Fernambucana Aí viajando Alta chama Ele a mão Direito Vai Valsão É Aí Descendo Conjunto Aí Zé Bois Descendo Vai montando Temolidor Aí o vinte Viajando Vem pra cá Já vem Delani Aí chegando Solta Chama Pesou Aí no braço E bora Sobe Minha Bahia Alô Bruno Silva Aí descendo Conjunto Alconjunto Do Ceará Vai fortaleza Descendo Já bate Ela Montando Roland Existe Júnior Algaranhão Horas Tavares Aí viajando Aí chegando Solta Chame da carga Alô 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 Mussarela Mexe o corpinho Aí velho Bussa Aí descendo Aí desceu Partido Clube Vai montando Special Adultos Do Garão Special Silva Vai viajando Alta Chame Da carga Alô Alô No Melo Raio Obie Edson Na Miss Holiday Girl Aí descendo Aí partido Clube Vai Carvalho Do Bruno Aí a Bahia Descendo Aí Vai chegando Nas paralelas Afirmou Vui Solta Chame Da carga Segunda Rodada Cadeco Linha Pro Senado Vai Disputa Final Vai viajando Já de perfeita Completa Já monta Na criança Na capracela Passa a volta Contra Aí Perdiu Descendo Vai Tela Linha Pro Senado Vai O Aras Fazendo Trapear Aí montando Fone Apolo Alta Chame Da carga Boa noite Meca Estrutura Em etapa Da Liga Pernambucana Aí viajando Já apanhando Descendo Vai montando Miss Holland Girl Aí descendo 56 Vem pra cá Carlos Rodrigues Aí chegando Nas paralelas Solta Chame Da carga Falou Oi Montando Agora é o Larancha Cheio de Júnior Vai descendo Conjunto Aí viajando Já bota Na criança Na capracela Cabecinha pra fora Vai descendo Aí Carlos Rodrigues Descendo Montando Larancha Cheio Linha nas paralelas Chame Na mão Canhosa Falou Oi Já vem Seguindo Aí desceu Partido Clube Vai Para o Linha De cima Vai Para o Silva Tirou a vez Bora 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 Deixa Descer Aí desceu Partido Clube Já vai Viajando Já vai Rio Silva Viajando Bruno Silva Ao seu lado Aí entrando Conjunto Já vai 70 Descendo Já fez 74 West Aí chegando Nas paralelas Desocupa Sela Solta Chame Na carga Falou Oi Bora Tudo Ok Bora Já vai West Descendo Bora Atenditor Divã Aí viajando Conjunto Deixa Passar Deixa Descer Aí desceu Partido Clube Já vai West Descendo Já vai Dois Dois Bolsonaro Aí montando Aquilo Desnome Piamante A 74 Alta Força Da Mão Cunha Que Foi Vão Solo Aí desceu Partido Clube Já vai Ter Lani A capital Dois É Descendo É O Grupo Tavares Aí montando O Defeito Seis Lá A 85 Alta Chame Da Carga Seguida Prepara Já Movimento 214 Raulzinho Em produtos Trofito Armado Pite Leme Vai Viajando Viaja Perfeita Completa Vai Para o Lido Cunha Vai Defendo Sua Sela Da Fame Ruxa Vai Chegando Salta Chame Da Carga Bora 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 Com Ruxa Os Neguinhos Poreninhos Vai Viajando Já Vai Descer Sopaiva Vai Descendo A 209 Vai Montando Forte Norte Dica De Alta Chama Na Maldireita Pesou Vem Bora Olha Tudo Aqui Para o Cavulilho Zé Bui 220 Vai Descendo Vai Descer O Partido Clube Já Vai Viajando Já Vai Cavulilho Zé Bui Descendo Fazendo Aqui Vai Mata Virgem Aí Conduzindo Aqui Denominado Porte Molidor 220 Descendo Desce Solta O Pesão Do Bracelho Vem Bora Para Meu Curral Libera A Mulhada Vai Descendo Aí Desceu Partido Clube Já Vai Cristólo Descendo 226 Vai Montando Rolxão Trat Aí Viajando Viaje Perfeita Vai Conjunto Ombra Ombra Chegando Nas Paralelas Alta Chama E Da Carga Olha Boa Aí Descendo Vai Montando Lá Ombra Do Peleja Do Pesão Descendo Segunda Rodada Esputa Final Profissional Aí Chegando Nas Paralelas Solta Chama E Carga Aí Já Vai Viajando Já Vai Bacel Cardoso Vai Viajando A Barra Perfeita Vai 237 Aí O Grupo De Lagarde Pagos A Chegando Pesão Aí Foi Bora Minas Gerais Aí Montando Mister Don Diego Pepe AKJG Vai Descendo 242 Aí Viajando Viaje Pepeita Completa Vem Nenê Aí Chegando Chame Da Carga Vem Walter Alta Chave Já Se Aproxima Se Aproxima Sanchitório Aí Descendo Conjunto Ceará Vamos Aqui Na Representação Do Aras Fazenda Trapear Vai Montando Fone Apolo Vai Virgil 245 Vai Chegando Nas paralelas Desocupa Sela Solta Chame Da Carga Olha Oi Pronto Aberto Aí Desceu Conjunto Já Vai Celso Bora Arruma 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 Uma Vez Bora Tem Que Descer Para Passar Agora Juninho Aí Desceu Partido Clube Já Para Celso Descendo Já Para 249 Aí Montando Victor Jet Loto Que Representa Olha Só José Descendo Vem Pra Cale Félix Aí Chegando Nas paralelas Solta Chame Da Carga Olha Oi Vem Pra Já Tem Que Pegar Para Descer Para Correr Agora Aí Desceu Padilo Já Vai Quebra Flores Descendo Vai Montando Espantalho Vai Viajando Aí Na Ponta Protetor Produto MMC Grupo Do Taquaretinho Do Norte Aí Chegando Alto Chame Olha A Mão Canhosa Vem Rene Vem Rene Vem 270 277 Vem Antigel Sopaiva Aí Descendo Conduzindo Valentina Flam De Toro Passa Volta Direito Vem 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 Canário Que Representa A capital Do Frivo Vai Recife Descendo Vem Tiago Boys Tiago Tiago Jafim Vai Descendo Dijal Sopaiva Aí Conduzindo Cicarela Fit Alta Força Da Mão Direito Vem 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 Tiago Tiago Jafim Para Vem Corrado Vai Descendo Tiago Chegando Solta Chame Da Carga Bora Bora Vem Vem Volta Já Vem Se aproxima Já Vem Seguida Vai Descendo Vai Descendo Vai O Conjunto Vai Ombro Ombro Conjunto Arras Estrela Vai Pilotando Andrew Rewalt Chegando Chame Da Carga Vem Vambora Desculta Final Categoria Profissional É Segunda Voltada Girando Já Vem 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 Para Cabe Salso Júnior Vai Vem Viajando Vem 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 Chegando Conjunto Alta Chame Da Carga Vem Bora Vem 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 Pega 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 Celso Vai Descer Arruma Girou Vem Bora Descendo Vai Montando Quaste 419 Vem Vai Representação Cerveja Story Parque Vida Luz Vai Chegando Alta Chame Da Carga Vem 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 Viajando Viaje Prefeita Completa Vem 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 Grupo de turno estamos descendo, vai chegando, Alta Chame da Carga. Bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora, vambora. Quando é bom? Nós estamos chegando agora no pátio do Mandurinha, através da TV Vaquejada. Estamos na segunda rodada, disputa final, categoria próxima. Ai, descendo os verdadeiros artistas da cela. Ai, viradinho descendo. Conduzindo o Vitória Pifferleg. Alta Chame da Carga. Olha, moleque. Tem que se ligar, só falta deixar a viagem, só pra cá, deixa eu só paiva. Vai viajando. Aí desceu o Padil Grosso, vai fazer o Raideno, vai Tiago Japão, vai funcionar do Vaquejada, 27. Ai, conduzindo o conjunto de Guatulva, o Senhor descendo. Vai chegando nas paralelas, Alta Chame da Carga. Uma noite. Para Raulzinho também, para Paratelani, no rolo de isso, só pra cá, também dele, Paiva. Ai, viajando. Ai, na ponte do protetor, já recebe o produto, é o MMC. Ai, conduzindo ombro a ombro, vai o conjunto que representa Cariúzio, Caruaru. Ai, volta, Alta Chame da Carga. Fala, oi. Cela, vambora. Para quem desceu o Padil Grosso, já vai deixar o São Paulo crescendo, dessa vai, vai fazer 37 a 100 anos. Ai, levando em sua cela, o produto de Troia Fit, vai montando o Cicarelo Fit, do Grupo Canário. Ai, chegando nas paralelas, vem Raulzinho. Ai, chegando, Chame da Carga. Fala, oi. Pista liberada. Ai, descendo o conjunto. Nasco. Ai, descendo. Ai, desceu o Padil Grosso, já vai Raulzinho, descendo, já para 214 que vem. Ai, já é montando o Armado Fit, aliando o produto do Troia Fit, viajando. Vai parando, o duplo vai insistindo, vai passar o lotado. O Padil Grosso, já vem a 247. Ai, montando o Melo Ryan. Bora, rumo a Vandering, rumo a Vandering, rumo a Vandering. Deixa descer. Deixa correr. Ai, desceu o Padil Grosso, já vai Valder. Ai, 247, vai montando o Melo Ryan. Tem o Aras Fleta Azul, de Aras Faleirapos. Ai, viajando. Ai, para cá, já vem a Telenina, 285. Ai, chegando nas paralelas, desocupa a cela, solta, Chame da Carga. Olha o oi. Ai, já vai deixando o conjunto, o Padil Grosso, o Padil Grosso, o Padil Grosso do Ceará. Vai o grupo da Vares, Aras Fleta Vares. Ai, conduzindo o PING para 285, nasce ano. Ai, Vandering, já vai ao seu lado, vai chegando nas paralelas. O braço, solta, Chame da Carga. Tudo bom, hein? Lá é o Estilo. 431, descendo, já vai. Neto ao seu lado. Já recebe o protetor, passa a volta, conduz, trabalha, vai pepeito, ele bota a alcança na capracela. Ai, descinando o tapete ali, o Valgrupo, talvez, descendo. Ai, conduzindo lá, o Estilo, solta, Chame da Carga. Tudo bom, hein? Ai, desceu o Conforte. Bora, rumo, rumo, deixa descer, papai. Bora agora, tem que girar, bora. Deixa passar. Aí, desceu o Partido Cluj, já vai ao cabo, dentro do Estilo, Chame da Carga. Vai montando a Mora, trânsito, 451. É a disputa final, segunda rodada, categoria profissional, aqui diretamente do Mandurim. Ai, descendo o Danilo, no Estilo. Ai, viajando, Chame da Carga. Tudo bom, hein? Agora a gente passar direto para o PING para a rodada. Ai, descendo o Conjunto. Bora, Danilo, ruma, ruma, ruma. Ruma, vente, ruma, vente. Ruma, vente. Aí, desceu o Partido Cluj, já vai até o Danilo, descendo. Vai montando o Rollo, que existe o Junior, o Grupo, o Tavares. Ai, viajando a 223, vai montando o Rollo, que existe o Junior, o Junior. Vambora. Ai, descendo o Chame da Carga. Alô, moito. Em seguida, na Miss Rollo, que é o Danilo. Bora aqui, bora, bora, bora. Então, vai, Danilo. Deixa passar por aqui, Danilo. Bora, ruma, 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 ruma. Deixa correr, deixa descer. Bora. Vai, desceu o Partido Cluj, já vai para o Filipe Nelefaipa, vai viajando, vai 244, vai montando, estou contigo. Recrito de Pelagipancki, o Estado do Maranhão, sua representação, o Valor de Guanabara. Ai, chegando, o Salta, chame da Carga. Olha o Boi. Podemos chegar, Tito, vambora, vai antes. Aí, desceu o Partido Cluj, já vai para a 456, eu vou ir passando, assistindo, vai pela Conta Marro, um Nilo, uma vez. Bora, bora, Nilo, agora. Vai descer. Bora, pega o carro na cela, vai viajando. Viagem já vai mais do que perfeita, já bota a elegância na cabra na cela, já vai. Se não é, o Hélio, o Perno e o Sanz, já vai o Blackjack. Aí, montando o Miss Holy Girl. Alta, chame da Carga. Carro, em montando e forte, Nordica, aqui. Para todos, Nordica e ONU. Bora, 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 uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez. Deixa o Nilo, deixa o Nilo, deixa o Nilo, deixa o Nilo, deixa passar. Vai viajando. Aí, viajando, decolou, já vai, partindo, já vai o Carboneiro, eu disse, já sou pai, vou vir para cá, vem o Telany. Ele, Telany, vem, 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 vai, chegando nas paralelas. Ele, ocupa a cela, solta, chame da carga. Bora, oi. Nelson, Julio, a Special Law. Aí, descendo com o outro. Bora, deixa o Nilo, vem, vem, vem. Deixa o Nilo, vem. Bora, rumo e desce. Aí, já vai viajando, bora, bora. Aí, viajando, decolou, partindo, clube, já vai, o Carboneiro, até o Nilo. Ah, 23, descendo, vai conduzindo, rolo, diz, tio, Júnior. Vamos por Tavares. Vamos, que representa o Ceará, vem pra cá, vem, 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 vem. Aí, chegando. Alta, chama o Boi, escapou, vem, bora. Bora, bora, Rainer, pediu um banho para descer, vamos, bora, bora, bora. Aí, desceu, partindo, clube, já vai, 27, descendo, já vai, 39, vai, Celso, Júnior. E aí, o Carboneiro Celso, vai descendo, Rainer, ali, ao Ceará de Iguadu, Valpar Gavanei, vai montando o Saga da Testal. Alta, chama e dá carga. Se não vai. O Toquinho desceu, partindo, clube, já vai, Carboneiro Celso. Aí, Celso, Vitória, bora, rumo, 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 rumo. Deixa descer, deixa passar, tirou a vez, bora. Aí, desceu, partindo, clube, já vai, Carboneiro Celso, Júnior, vai montando, Special Love. É, 39, já vinha, 45, já vinha, Vindinho. Aí, conduzindo os trabalhos, aí chegando nas paralelas. Alta, chama e dá carga. Alta, oi. Vem, se liberar do cronômetro, passando, vai, chato, vai, descendo. Aí, desceu, partindo, clube, já vai, Carboneiro, verdinho, vai, montando e foi na polo. Vai, 45, descendo. Aras, em Fazenda, Trapeava, Alciana, Valjá, Guarim, descendo. Aí, chegando, chama e dá carga. Alta, oi. O resto, diamante, vai, viajando. Aí, a gente, 20, completa, vai, descendo, conjunto. Conjunto, que é, presenta, Caranhos e Caruaru. Aí, descendo, Walter, Xavier, montando e Belo Raio. Aí, chegando, salta, chama e dá carga. Quando, oi. O Edson, o José, o Wellington. Aí, viajando, já vai o Blackjack. Novo de Paranatama, vai, conduzindo em sua cela, Miss Holland Girl. Aí, descendo, 56, sobra, 58, sobra, Carlão. Aí, chegando, salta, chama e dá carga. É. Representa, Aras Vizerra. Aí, viajando. Aí, viajando, decolou, partiu, vai, descendo, Carlão. Vai, montando, lá, rancha, cheio de Júnior. Aras Vizerra, do Bonitura, estamos descendo. Alto, vou escapando, vai, vai, ora. Não. Tudo aqui, agora, para o Cavaleiro, Rio de Silva. Vem, Bruno Silva, vai, ao seu lado. Vá, os banheiros que representam, Aras Ribeiro, Mendes, o Gravada. Deixa descer. Deixa passar, vamos, ora. Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Agora, para Rio de Silva, vem, descer. Já vai, Bruno Silva, vai, 70, que derraça. Vem, 74, já movimenta. E o S. É comigo. É o Brasil. Olha, tudo aqui, pista liberada. Vem, montando, é quinto, denominado por diamante. Aí, terceiro, 74. É de desordem, voo, vó, solado. Já veio de Jalzão Paiva. Nasci, caral, fit. Vem, pra cá, de Jairos. Aí, chegando, vou, escapulir. O europeu foi embora. É, 77, já veio de Jalzão Paiva. Vai, viajando. Já de perfeita, completa. Já vai descendo o conjunto que representa o Grupo Canário. Vai conduzir em sua cela. Cicarela Fit, produto do Strap Fit. Aí, viajando, completo. Solta a chave da carga. O Ceará Aras Tavares. Alô, Marquinhos. Alô, velho Raul Tavares. Alô, Raulzinho. Vambora. Bora, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Vai descendo o carro. Aí, Viginho, já vai ao seu lado. Já vai em busca das velhas violências. Ele passa a volta da fronteira pro dedão. Vai conduzindo o bife. Aí, chegando. Solta a força da mão. Canhoto, foi pisou. Foi embora. Agora, tudo aqui, para descer. Já vai ao Cabrera Tavares. Vai viajando. Agora, rumo, 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 rumo a verde. Arrumo a verde. Deixa descer. Aí, desceu o Partido Clube. Alô, Conjunto, que representa o Estado do Ceará. Grupo Tavares. Alô, Chavares. Aí, descer no Rolland. E se junta, 223, em Cristóvão. Aí, chegando. Solta a força da mão. Canhoto. Olha o bom, hein? Em seguida, prepara o Valter. Aí, viajando. Viagem bem feita completa. Já vai descendo o Cavaleiro Verdinho. Até a Lulim. Vai ao seu lado. Vai ao conjunto, ombro a ombro. Conjunto que representa o Ceará. Vai ao Jaguarim descendo. Aí, montando o Fone Apolo na 245. Aí, chegando. Solta a chame da carga. Olha o bom, hein? Sim. Prepara a chame da carga. Eu vou plantar. Desceu o Partido Clube. Alô, Cavaleiro. Valter, Valter. Xavier descendo. Aí, viajando. Vai conduzindo em sua cela. Belo Raio na 247. Acendo. Aí, chegando nas paralelas. Desocupa a cela. Solta a chame da carga. Bom, oi. Desceu o Partido Clube. Já vai com o conjunto que representa o Grupo Tavares. Já 277. Já vira de Celso Paiva. O grupo do Gravatar. Aí, montando o Valentino Aflomitano. Aí, chegando nas paralelas. Alta a chame da carga. Bom, oi. Aí, já viu o Cavaleiro. Já vem perdido. Já vai crescendo. Já vai o Cavaleiro. Que vai montando o Vinho. É o tipo de desílio. Deixa descer, gente. Bora. Bora agora. Aí, desceu o Partido Clube. Já vai com o conjunto que representa o Grupo Tavares. Alô, Raul. Alô, Marquinhos. Vai descendo a 285. Aí, montando o Equino. O Vinho. Vai viajando. Alta a chame da carga. Alô, oi. Saiu uma fusão de equipe. Tem 415 da cena. Aí, conduzindo em sua cela. Tom Apolo. Vai para tudo. Estão fechando. Vai viajando. Viaja perfeita completa. Ele bota a regraça da capa da cela. Já sopra a casa. Já vem Celso Júnior. Aí, chegando nas paralelas. Alta a chame. Bom, o Escapolo vai embora. Desceu. Pediu, desceu. Pediu, desceu. Aí, descendo o Cavaleiro. Já vai de Luleto. Aí, Vitoré. Já vai ao seu lado. Duplo de Alagoinhas. Vão voar os comaru. Vai montando. Beijo a caçãs. Vai viajando. Viaja perfeita. Que completa. Aí, chegando. Solta. Foi pesado. Foi embora. Bora, tudo aqui. Para o Cabrinho do Vitor. Vai descendo. Desceu. Bora, Roma. Roma, Lino. Deixa descer. Deixa passar, meu bom. Aí, descendo. Aí, descendo. Partido Clube. Já vai viajando. Já vai de Luleto. Descendo. Vai conduzindo. Só a célula. Lá, o estilo. E no Luleto. Aos lados. Vai conjunto. Ombro a ombro. O grupo de beleza. Aí, chegando. Solta. Pesou. Foi embora. Bora. Aperta o passo. Bora. Eu vou beber. Deixa ela. Eu vou cair. Fazer. Bora, bora. Arruma, arruma, arruma. Arruma, arruma. Bola esteira. Pega pro time, moço. O time pra descer. Pra passar. Vamos embora. Aí, descendo. Já vai. Botando. Bora, bora. Ah, 451. Vem 452. Já vai, Carlão. Vem, Carlão. Ah, chegando nas paralelas. Afunda o braço. Solta. Show me da carga. Vai, vai. Carvalho. Carvalho. Para que fora. Vamos embora no curral. Banda, vai. O que de todo tema. Vamos lá. Arras. Bezerra. Para descer. Já vai. 452. Bora, Thiago. Bora, Thiago. Bora, Thiago. Arruma. Arruma. Vai correr. Pega pro time. Que desce, babá. Vai descendo. Aí, desceu. Partido. Já vai, Carlão. Joutinho. Descendo. Montando. Arrancha. Cheio de Júnior. Na 458. Favora. As vizinhas. Turitamba. Descendo. Alta. Chama. O boi. Pesão. No braço. E foi embora. Bora. Bora. Arruma. Arruma, Júnior. Aí, viajando. Aí, viajou. Desceu. Partido de cruz. Já vai descendo. Já vai, Carlão. Aí, na foto do protetor. Aí, chegando nas paralelas. Sem dificuldade. Alto. Põe. Pisando. Braço. E, bora. 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 Vai descer. Para controlar. Já vai. Carvalho. Que está crescendo. Aí, antes. Pega por trás. Dá um tiro. A fleca. Esfungiram a frente. Bora. Desce. Descer. Aí, desceu. Partido de cruz. É uma cabra. Estou crescendo. Aí, montando o produto do solucion. O roxo. São Fred. Vai viajando. O grupo de Minas Gerais. Aí, chegando nas paralelas. Alto. Pesou ele no braço. E foi embora. Liberado. Relógico. Ligado. Para Celso. Aí, descendo. Conjunto. Na 249. Vai montando. Victoria Jet. Bora. Bora. Celso. Bora. Celso. Júnior. Aí, viajando. Aí, viajando. Deculou. Partiu. Deculou. Já para o cabelo. Celso. Vai. Celso. Celso. Do seu lado. O Pato das Flamiras. Aí, montando. Grande campeão brasileiro. Vitor Ligete. Aí, chegando. A dupla. Solta. Chame da carga. Quando vai. Para aqui. Bora. 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 Corral. Balança. Bora. Vai. Descendo. Entra. Acabem. Aqui. Já o Zampaio. Vai. Vitor Ligete. Ele que está com a gente diretamente de Caruaru. Bora. Vai. Descendo. Clujo. Aí, desceu o Padre do Cluj. Já vai dizer o Zampaio. Descendo. Aí, viajando. Vai. Montando. Cicarela. Feito. Para 277. Sobra. Celso. Júnior. Aí, chegando. Outra. Chama. O Pesor. Foi embora. Bora. Tudo aquilo. Vem montando. Com um gol de anjo. É. Hino de Pelage. Bunkeski. Vai. Viajando. Seja. Perfeita. Levar o grupo do Maranhão. Lá de Vitorino Freire. Há horas. Vem agora. Aí, viajando. Conjunto. O sol do Ipizu. Foi embora. Vamos ver a apresentação. Parque de Vida Luz. Bora. Arruma. Celso. Bora. Celso. Bora. Deixa ele ser. Deixa ele passar. Vai. Viajando. Viagem já vai. Perfeita. Já vai. Completa. Já vai. Celso. A gente está sendo. Ele passa a volta. Ele vai para o outro protetor. Vai chegando as familelas. Isso. Ocupa a cela. Solta. Chame na carga. Alô. 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 Vamos jogar. Vamos jogar. Começou o show. Começou o show. Começou o show. Aí vem. Apejaí. O soparva. Vem. Agora. Vem com tudo o garoto. Vai parando. Vem com a boca pra frente. Garoto. Vai. Rai Nelly. Vem com tudo agora. Passou a volta sensacional. Adorante DJ. Tirei comigo agora. Vem com tudo pra fazer. Valeu. Valeu. Amandone Park Show. Um show. Um show. Um show. Um show. Me varquejada. Aí vem. Desculpa os olhos. Desculpa a presença final. É um protetor sensacional. Vem com tudo agora. Solta a protetor pra fazer. Valeu. 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 Vem. Vem montando o sonho agora. Ai papai. É muito mais. Valeu. 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 Vem da minha merca. É a nossa da Vale do Fortaleza. O que será? Vem da Bela Linha. Vai com tudo. O solta a protetor. É garoto. Valeu. Valeu. Alô. Valeu. Valeu. A novinha tá loucinha, tá pedindo, tá sentado, eles bebem a gente Quem desceu aqui vem se apresentando, vem aí, vem vem vem, na ponta do rô, tem sensacional, passa o voto, vem aí É gravado aqui, eu tô me trazendo, mas eu me gravava na Liga no campeonato, eu sou o voto, vem aí, segura Oi A novinha tá liberada, grite fixe agora A novinha tá liberada, vem aí, na ponta do rô, tem sensacional, eu passo a voto, vem com tudo agora A novinha tá liberada, eu vou te dar na sua mão, faz com você, agora é pra fazer, valeu Oi A novinha tá gostosa e bom, seja amor, amor e reina Não sei o que é seu padre, quer ver agora, vem aí, na cena do Celso Júnior Vamos trazer o trabalho, controlando o Celso Júnior A novinha tá liberada, na ponta do rô, tem sensacional, vem com tudo Só tá forte, seu pra fazer, valeu, garoto Oi Valeu, bom Vem aí, cara, o Alvinha tá liberada, meu Deus, sabeu, seu nome ou quer, aí vem Oli, aí vem Oli, aí vem Oli O que ele vê, ó, é o Damnininho O forte ele faz, o Xavier, agora É o forte ele faz, o Xaviar, agora Vai com tudo, o Celso Júnior, vem, forte ele, o Xaviar Vai com tudo, agora, forte o Xaviar Vai com tudo, agora, garoto da ponta do meu, protetor, sensacional, vem com tudo Só pra forte o seu pra fazer, valeu Vem Danilo, tá com o trotototor sensacional, tá vendo o Gostevan, tá para aí, tá bem com você que eu vim da grande o garoto, só pra eu poder ser guarda pra fazer valer Segura Danilo! Vem Danilo! Vem Danilo! Vem Danilo! Agora o Verde Silva joga com o Verde Silva, aí vem ele, aí vem o Foguinho, quando o tem que ter com o seu Tio Anel, tá com o Tio Pan, vem o Vem Danilo Silva, vem com vocês! Agora que eu vim da grande o Foguinho! Valeu Danilo! Foguinho! Vem Danilo! Vem Danilo! Vem Danilo! Vem Danilo! Vem Danilo! Quando eu tô sensacional, eu posso afetar um pouco do garoto agora e eu vou fazer valer, segura! Agora eu vou. Aqui para a fita, eu vou nas baranapes. Autorizou! É tudo certo agora, o Votor Xavier. É maneiro. É tudo certo agora, o Votor Xavier. É, hein? Um lá, o Votor, o Votor sensacional, eu posso afetar um pouco do barco. Zero. Zero. A gente vai ter uma pressão também, com tudo isso, se eu ver aí, tá tudo bom dentro de você, Sérgio Nel Em contato agora, Sérgio, vai pra você, é pra fazer, valeu, garoto Olha o boi A ouvida que se apresenta, Bruno Esse é o velho Obrigado Vou trazer o vene, se eu fazer aí Olha o boi É aranjo, vem no meio de Zegra, volta que vem Alô, Israel, no terceiro final de semana, ele vai na capa da Liga e no campeonato total Vai envolver, em contato agora, pra fazer, valeu, garoto Zero Vou ver aqui, prendendo a pista, nesse momento, representou, Zegra, agora os cavales que vem Pra mim Tá com o sol, tá aí, vem no, em contato agora, Zegra, volta que vem Alô, oi Alô, Mãe 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 Alô, Mãe